Fiquei um sorriso largo na minha cara de macho Bebi umas cuia de amargo e apertei o barbicacho Ajeitei a pele grama, joguei no lombo no urbano Saí levantando grama, enredado no meu plano Hoje vou dançar um bocado, apolado na bomba chá Me procurei num bailado Que em casa ninguém me acha Lá nem vou fazendo festa pra bailar a noite inteira De peito aberto pra vida, gastei o pé na bandeira Lá nem vou fazendo festa pra bailar a noite inteira De peito aberto pra vida Gastei o pé na bandeira Pra salão e o chão Carestia não me ataca Pois quem trabalha se ajuda O que eu tenho na guaiaca Dá pra uma festa graúda Parreio a noite inteira Conforme o tranco me embalo Eu gasto o pé na bandeira E volto a domar cavalo Quero me esquecer dos bichos Por isso é que eu facilito Se eu ajeitar um cambicho Vou dançar bem mais bonito Lá nem vou fazendo festa pra bailar a noite inteira De peito aberto pra vida Gastando o pé na bandeira Lá nem vou fazendo festa pra bailar a noite inteira De peito aberto pra vida Gastando o pé na bandeira Finquei um sorriso largo Na minha cara de macho Bebi umas cuia de amargo E apertei o barbicacho Ajeitei a pele gama Joguei no lambo do ruando Saí levantando o grama Enredado no meu plano Hoje vou dançar um bocado Atolado na bombacha Me procurei no bailado Que em casa ninguém me acha Lá nem vou fazendo festa pra bailar a noite inteira De peito aberto pra vida Gastando o pé na bandeira Lá nem vou fazendo festa pra bailar a noite inteira De peito aberto pra vida Gastando o pé na bandeira Lá nem vou fazendo festa pra bailar a noite inteira E aí Lá nem vou fazer festa pra bailar a noite inteira